Uma jovem de 19 anos acabou morrendo depois de bater a cabeça em uma sarjeta durante uma briga. Essa história trágica aconteceu ontem, no dia do aniversário dela. Quem tem outras informações é a repórter Mariana Rocha. Olha, isso parece história de novela, viu? A Francisca Amorim, de 19 anos de idade, na verdade ela ia fazer 19 anos de idade, ontem ela estava num salão lá na Colônia Oliveira Machado, se arrumando, se preparando aí para a festa de aniversário dela. O que aconteceu? Quando ela saiu do salão, uma jovem identificada como Milani a agrediu e durante essa briga, essa confusão aí entre as duas, a Francisca caiu no chão, na calçada, bateu com a cabeça na calçada, ainda chegou a ser socorrida, levada aí ao hospital por familiares, mas infelizmente não resistiu e morreu. Qual foi o motivo dessa briga? A Milani descobriu que a Francisca tinha um relacionamento amoroso aí com o padrasto dela. Aí ela foi lá no salão para tomar satisfações com a Francisca. Foi esse o motivo da briga, bateu na Francisca porque a Francisca tinha um relacionamento amoroso com o padrasto dela. E aí a Francisca acabou vindo a óbito no dia do aniversário, quando se preparava aí para a festa de aniversário. A Milani ainda não foi localizada pela polícia, mas a polícia está em busca aí dessa jovem suspeita de cometer esse homicídio. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana. Se você sabe quem é essa mulher e quiser ajudar a polícia, é só ligar para o 181, o Disque Denúncia. E além desse caso, outras duas mortes violentas foram contabilizadas aqui em Manaus neste domingo. Ambos os casos são feminicídios. A repórter Gabriela Moreno tem mais informações. Um dos casos foi na rua Umari, bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. A vítima, Jerusa Gonçalves da Costa, de 29 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, identificado como Vanderle Silva Bofim. Eles estavam juntos há aproximadamente 11 meses. Segundo a polícia, eles estavam bebendo e durante isso iniciaram uma discussão por causa de ciúmes. O Vanderle está foragido. O segundo caso foi no município de Carauari, nas proximidades do rio Juruá. A vítima, identificada como Maria da Conceição da Silva Cunha, também foi morta a facadas pelo próprio companheiro, identificado como Francisco Fidelis, de 43 anos. De acordo com a polícia, Fidelis não aceitava o fim do relacionamento e agredia constantemente a mulher. Além disso, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Fidelis foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Gabriela. E uma carreta que transportava produtos hospitalares tombou na Avenida Efigênio Salles, na manhã desta segunda-feira, pouco antes do Tribunal de Contas do Estado. O motorista, identificado como Reginaldo Nascimento, declarou que percebeu que a carga se movimentou e, em seguida, o veículo acabou virando para a direita, sem controle. A perícia técnica vai investigar as causas desse incidente. Muito perigoso. Coisa boa agora, hein? Mais de 8 mil ingressos foram vendidos para a grande final da Série D do Brasileiro, no domingo, na Arena da Amazônia. É o manauense se mobilizando para ver um time local campeão brasileiro pela primeira vez. O último capítulo da Série D vai acontecer na Arena da Amazônia neste domingo, a partir das 15h. Manaus e Brusque fizeram uma partida muito equilibrada em Santa Catarina e empataram por 2x2 no primeiro jogo da final da Série D. Mas o jogo mostrou a garra do Gavião do Norte, que, mesmo saindo perdendo, conseguiu buscar dois gols e recuperou a confiança dos jogadores e também da torcida. O jogador estiver muito grande, muito grande mesmo. Vai ser o maior frente de um clube amazonense na história do nosso futebol local. A gente vai encher essa arena aqui domingo, vai ser o maior caldeirão, vamos ganhar do time do Brusque. 3-0 Manaus. E a torcida quer mesmo fazer um espetáculo, tanto que até um mosaico está sendo preparado. Não é, Lucas? Você pode estar contribuindo com um pacote de balão, pode ser nas cores branca, verde ou preta. Você pode estar levando, na hora que você for comprar seu ingresso, leva um pacote de balão e entrega nas lojas que estão vendendo ingresso. O presidente de honra do clube, Luiz Mitoso, explica como o clube está se preparando para esse momento único. Nós estamos com o time todo ele ajustado, comissão técnica muito focado, todo mundo querendo isso. Agora, muita atenção. Você que ainda não comprou seu ingresso, a convocação está sendo feita para todos os manauares irem até os 14 pontos de venda, com uma colina e arena Madeu Teixeira, para comprar um bilhete. Para Manaus. R$ 30,00 é preço único. E você não vai perder essa festa, não é? Nem eu. Vamos, Manaus! Eu vou com você, Luiz, assistir esse espetáculo que realmente é imperdível. E olha, você já tentou passar em algumas calçadas que não tinham espaço, e aí foi obrigado a se locomover pela rua, se arriscando em meus carros? Pois é, essa situação tem se tornado muito comum aqui em Manaus, principalmente em áreas de comércio. É importante lembrar que obstruir calçadas pode gerar multas. Veja agora na reportagem. São muitos os lugares em Manaus em que é difícil passar pelas calçadas. Tem as coisas de loja, tudo empatando. Inclusive, a área dos pedrestres não tem mais nem para passar. É isso que a gente sofre. O pedrestre que sofre com isso, né? Às vezes tem que passar por aqui, por exemplo, pelo asfalto. Muita gente transitando, calçada estreita, às vezes tem que descer pela calçada, é risco do carro bater, né? O risco realmente existe. Nessa área de comércio, na Zona Norte, é comum encontrar nas calçadas bancas de frutas e verduras. E o local que era de passagem de pedestres se transforma em vitrines de eletrodomésticos, colchões, bolsas, roupas e até motocicletas. E por falar em motocicletas, encontramos até um ponto de mototaxis na calçada. Você acha que a moto na calçada pode atrapalhar de alguma forma aqui, não? Não, eu acho que não, porque tem um espaço suficiente para os pedestres passarem. Eu acho que não atrapalha de nenhuma forma, né? Aqui tem de tudo um pouco. Seu Paulo montou uma banca de café da manhã e churrasquinho em cima da calçada. O dono do comércio, ele põe uma dificuldade, porque é calçada e tudo, mas eu conversei com ele direitinho, nós conversamos, então, num acordo, ali deixou que eu colocasse aqui em cima da calçada. O problema é que não é o dono do comércio quem dita as regras de regularização das calçadas, e sim a prefeitura. De acordo com o Implurb, que é o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, nenhuma calçada, que é a via de acesso aos pedestres, pode ser obstruída sem que haja uma autorização prévia da prefeitura. E para isso, também é preciso obedecer algumas regras. A calçada deve ter aí, pelo menos, um metro e meio de largura, mas na prática, não é o que acontece. Os veículos estacionados irregularmente também prejudicam a passagem de pedestres. De acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar veículos em passeios ou áreas destinadas a pedestres é infração grave, com multa prevista em R$ 195,23 e ainda cinco pontos na carteira de habilitação, além da remoção do veículo. Até junho desse ano, foi aplicado um valor de mais de R$ 5 mil em multas aqui na capital. É um montidão de gente para passar tudo aqui. Desse lado é o trânsito. Vai ficar muito complicado. Tem que passar se apertando entre as cores. Apertando, com certeza. Denúncias de obstrução de calçadas podem ser feitas ao Implurbe pelo telefone 161. A invasão do espaço público é uma febre de 40 graus que, aos poucos, está matando a saúde urbana de Manaus. Em nossa cidade, todo mundo acha que pode fazer o que bem quiser, sem se submeter aos controles sociais, às leis. Com a inoperância do poder público, bairros inteiros surgiram frutos de invasões de terra. E hoje, pagamos o preço ambiental deste processo insano. Para piorar, o juiz Adalberto Carim, da Vara de Questões Agrárias e Meio Ambiente, afirma que há uma nova variante nas invasões, o crime organizado. O que acontece no macro, logicamente, também acontece no micro. É o que a Mariana acaba de nos mostrar. As calçadas de Manaus se tornaram uma extensão das propriedades de comerciantes e donos de carros. É assim, o público se torna ilegalmente bem privado. Acabar com essa farra é trabalho para muitos anos e muitas gestões. Uma boa noite. Você acabou de assistir o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E vejam no próximo bloco, o mini caprichoso venceu o 19º Festival Folclórico dos Bombás em Miniaturas. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, todos os detalhes dessa história. E vejam no próximo bloco, todos os detalhes da Vara de Questões Agrárias e Meio Ambiente.